O ano de 2017 marcou o encerramento de 13 anos da participação brasileira na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Durante esse período, 37 mil militares das Forças Armadas garantiram a paz no país caribenho. O Brasil cresceu em termos internacionais e, sobretudo, junto à Organização das Nações Unidas, enormemente, fruto desse trabalho que aí foi desenvolvido. Quando nós chegamos há 13 anos atrás, o Haiti via praticamente uma situação de guerra civil. E nós coordenamos, o que também é raro, durante 13 anos essa força. Por aí passaram aproximadamente 37 mil e 500 militares. Isso é um ativo internacional que o Brasil tem hoje. O Brasil como provedor de paz e o Brasil também como um país que tem responsabilidades com estabilidade e com paz globais. Na área de comunicações de defesa, o ano foi marcado pelo lançamento do satélite geoestacionário. Sobre o sistema de vigilância de quase 17 mil quilômetros de fronteiras, Raul Jugman defendeu que ele seja feito em parceria com os países vizinhos. Se o crime no Brasil, primeiro, se nacionalizou e, segundo, se transnacionalizou, não tem nenhuma saída que não seja cooperação. Você não vai resolver esse problema aqui dentro só. Por melhor, se pode melhorar muito, tem muito, sem dúvida, a fazê-lo. Mas ou você estabelece marcos legais e institucionais de cooperação com esses países, ou não é possível efetivamente dar conta disso, por mais que se tenha trabalhado. As Forças Armadas têm ajudado em operações de segurança pública nos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, este apoio começou em julho deste ano. E o ministro garantiu que vai continuar até o final de 2018. Ainda em operações de reforço à segurança pública, os militares realizaram 33 varreduras em 31 presídios de sete estados. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Essas vistorias foram feitas por 11 mil militares, que apreenderam quase 11 mil armas e objetos perfurantes. Mas o ministro garantiu que isso não basta. É preciso acabar com o poder de criminosos, que continuam atuando dentro dos presídios. E afirmou que a função das Forças Armadas é de apoio às polícias. Ajudar, colaborar, participar, de fato, a gente tem procurado fazer isso. Nós temos mais sucesso quando, por exemplo, nós temos uma situação pontual de perda de controle, como aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo você teve aquartelamento e teve multinho. E a população ficou inteiramente exposta. Nós fomos lá, ficamos o tempo necessário até que aquilo se resolveu.